O gado está chegando na tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à Feira do Gado da Vila de Cruzes é muito fácil. Você que está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando no trevo de acesso à cidade de Panelas, você vai entrar à sua direita pela PE-158 e virá diretamente à Vila de Cruzes. Chegando no trevo de Cruzes, meu caro navegante, você vai olhar para o seu lado esquerdo, encontrará um posto de combustíveis e por trás do posto está acontecendo a tradicional Feira do Gado. A partir de agora então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A gente começa os trabalhos nesta manhã de segunda, 1º de julho. Vanderlan hoje está com o gado topado. O gado bom aqui, o gado bom aqui. Tem 20 bezerros aqui, tem 10 menor e 10 maior. Os 10 menor, porque está tudo misturado aqui. Se for tudo misturado aí, a R$ 1,900 sai. Porque tem 10 maior aí de R$ 2,100 e tem 10 menor de R$ 1,800. Aí, o caba está, pela filmagem aqui, o caba vê, né? E eu vou filmar ela separada e mando para a pessoa. Eu filmo ela, se é o interessado, pode ligar que eu filmo e mando. Vou separar 10 maior e 10 menor e mando para a pessoa. Aqui está tudo misturado. A gente chegou agora, colocamos o loto aqui tudo junto. E se o caba quiser o gado todo, dá R$ 1,900 e nós vamos para o choro. Vamos para o negócio. Está ganhando dinheiro mais não agora. Agora é só apurando. E o caba querendo um gado maior, eu tenho. Um gado na média de 8, arroba. Quem tem sou eu. Pode ligar para mim de 8, 8,5 tem. Pode ligar que tem negócio. Está de quanto lado, Bander? Está R$ 2,400 toda e R$ 2,500 para escolher. A rotada boa. Para escolher tirar a nova rouba, a mais de nova rouba. Boa de verdade a boiada. Quem quiser aqui o pacote R$ 1,900. R$ 1,900. Bander pode ligar. Nós temos 32 bezerros nesse padrão aqui, eu tenho. 32 bezerros. Pode ligar. Deixa eu levar os 32 e a mini ao centro. O que é bom é a mansidão do gado. A mansidão. E em casa ficou os 10 maiores, viu? Ficou 12 maiores em casa. Ficou os maiores que foram ontem para o Bola e já está viajadozinho, deixei em casa. Aqui ainda tem garrote maior em casa. Pode ligar que tem negócio. Passa o contato, Bander. É o 988-780735, DDD 87. Pode ligar que tem negócio. E Veraldo está com gado graúdo. É um gado graúdo, é um garrote do pásco. Eu estou pedindo R$ 3.000,00 dele, o choro é grande. Rapaz, tem esse garrote? Nesse garrote, estou pedindo R$ 3.000,00. Tem essas três vacas gordas, fechando 16,00, 17. Estou pedindo R$ 11,500,00 nas três. Tem um chorão grande. E estou pedindo R$ 3.000,00 nesse garrote. Garrote com as três arrobas. Garrote bom, novo. O fomachado gordo. O garrote está gordinho. É, a vaca peça R$ 11,500,00 e tem um chorinho. E o garrote lá eu peço R$ 3.000,00. Tudo passa. O garrote novo ele nem muda, tem. E tem outro lado aqui para nós filmar. O telefone é 98265-8797. Aí tem um ajeitadozinho. O chorinho. Chegar aqui o choro é grande. Até cair no chão. Agora a vacada está de luxo, hein? Está vacada agora mansa, vai mansa. Acaba de uma vacada dessa de pé. Mexendo com ela no paquinho. Se essa é mansa... Quantas crias? Isso é a segunda criada que elas vão dar. Isso é uma vaca nova. Viu? Uma vacadinha nova, mansa. De quantas três? Eu peço R$ 11,500,00 nas três. Agora o chorinho é bom. O chorinho é grande. Viu? Tudo vaca de pasto. Tudo vaca novinha. Pode ligar. Pode ligar que estou a ponto para atender a chamada. Tudo vaca nova. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A gente continua direto de Cruzes. Eu vim hoje, passei lá. Eu vou a café. De quando aquele boi grau do seu like? R$ 4,800,00. Isso que está pesado, né? É bom, boi bom. Boi manso. Boi. Vai chegar para com o barboimito bolo. R$ 4,800,00. Olha aí, essas bezerras, cinco bezerras boas para a gente aqui, ó. A dois quantos? Dois, cinco. Essas cinco aqui. Cadê a outra? Essas cinco, aqui na dois quantos. O rio com mais de umas arroba, essa com dez, ó. Essa, essa. E essa joia aqui. E na dois quantos. Tem preço de vender. Tem um chorinho aí, né? Tem um chorinho. Tem uma junta de boi aqui, manso de carro de arado. Vai vender por R$ 4,800,00. Não, R$ 5,800,00. Esse está aquele lá. Manso no arado, cabeleza para testar. Teste, não fica misturado. Esse joia aqui, Campo, ó. Cinco, hein? R$ 1,800,00 pedindo. Se o caba quiser, ele leva para testar para lá. Se for por aqui para o perto. No arado de carro, bando de carro, para estar a areia, carregar de tudo aí. Garantido. Garantido. O caba leva para lá. Se for por aqui para o perto. Tem seis bezerrinhos aqui, para vender a pirina R$ 2,100,00. Cinco bezerrinhos neloro. Esses cinco aqui, ó. Esses dois. E esses quatro aqui. Pirina R$ 2,100,00. É gado com preço? Gado com preço. Não tem comprador, né, Campo? Está devagar. Não tem comprador, não. Só olhando assim, mas devagar. Qual o contato? É 8249-1711. Pode ligar. Pode ligar, com a gente. O Giliard, ele compra, vende e até troca? Troca também. Não só pode vender, não. Aí vai depender da oportunidade. É, nós temos que trocar também. Está a partir de quanto, Giliard? Esse amarelo aí é R$ 2,500,00. Esse aqui é R$ 1,600,00. Esse preto em Numeio é R$ 1,250,00. E aquele pintado é R$ 1,400,00. Esse é preço de torar, né? Preço de torar. E ainda tem preço, ainda tem choro, ainda. Olha, tem um ajeitado, né? Tem, tem. Não tiveram venda, não, Campo. Isso aí é a pedida, mas tem o preço ainda de vender, ainda. Não é ajeito. A Caba não tem medo da pedida, não? Tem medo da botada. Aquele garrote de quanto? R$ 2,500,00. Pia para aqui. Um garrote, não. Mesmo que é um boi, sabe, né? Fiz presta. Fica um garrote bem feito, de garupa, de frente, de tudo. R$ 2,500,00. R$ 2,500,00. E novinho, olha. E a moça, não é bravo, não. Não tem gente na pista, pode estar por todo canto que vai. Bem mancinha, ainda. E ainda tem um chorinho. E ainda tem um chorinho, ainda. Faça o contato, Giliad. DDD-819-8181-6534. Pode ligar, nós temos por aqui. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O Jal está com uma junta bonita. Uma junta de garrotes. É isso aí, camposado. Bom dia, bom dia. Eu estou com esse surubim e esse menor aqui. Os dois para vender no preço do camarada hoje. Já R$2,600 pelo outro. Os dois para R$5,200. Essa é a pedida. É preço de bezerro, né? É preço de bezerro. É para vender mesmo hoje. Mas dá quantas arrobas? Olha, hoje esse maior, estou querendo nele uma média de umas 13 arrobas. O surubim. É, o surubim. 13, puxando para 14. E esse outro aqui, uma média de umas 11, mais ou menos. 11, puxando para 12. Está saindo quanta arroba? Aí está saindo, se você fazer o cálculo aí, 13 arroba. Hoje há 200, dá o quê? Dá R$2,600. É, na média de 200, 200 e pouco. Está saindo de 200 conto. É, 200 conto. 200, 200 e um quebradinho. E aqui ainda tem... Ainda tem aquele chorado ainda, que você fala, aquele chorinho, né? Tem que ter o chorinho, né? É, é isso aí. Qual o contato já? O contato é 011-974-00-3431. É, e do lado de cá? Do lado de cá, são 7 nem lores, né? 6 nem lores, um eu já vendi. Fêmea. E aqui é preço de tolá também. Eu estou vendendo uma pela outra a R$1.600. Mas a R$1.600. A R$1.600 tem gado de abate, já se você... Dependendo do tamanho da sua tarimba, do seu frigorífico. Aqui, ó. Pode ver o tamanho dessa louvinha aqui, ó. Ó. Deixa eu passar aqui, ó. Ai, 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 ó. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ó, ó. Gado extra, gado de primeira daqui da região, é um gado manso. É... Na verdade, está chovendo, mas as partes são poucas, então a gente tem que começar a diminuir o lote, que senão se aperta. Uhum. Tem ajeitado? Tem o ajeitado ainda, né? Aqui é preço de pedido, R$1.600, uma pela outra, né? As fêmeas. E os garrotos é R$2.600 pelo outro. Repete o contato. É 011-974-00-34-31. E aqui é um gado da região, né? É gado da região. Esse gado da região, eu estou ferrado com o meu ferro. É um gado que eu tenho tempo já, já tenho uma temporada com eles. Não é aquele gado que nós traz da feira para vender igual no dia a dia, não. A gente vê que está um gado bem cuidado. Bem cuidado, bem cuidado. Tanto que ele chegou um pouco cedo aqui e eu sou preocupado com esse detalhe. Coloquei um coxo para colocar um silo aqui, para não deixar o animal se sentir, né? Não trata o animal se ele tiver uma comida, né? Justamente. A intenção não é só comércio, né? Dá atenção também, porque a gente tem um carinho especial com o rebanho, que a gente não mexe, né? Parabéns pela atitude, né? É isso aí. A gente não pode pensar só em dinheiro e comércio, né? Tem que pensar no bem-estar do animal também. Ontem à tarde eu pedi para os meninos dar esse coxo aqui, vamos botar o silo e já comeram foi tudo. Isso é bom, né? Mostra que estão saudáveis. Justamente, justamente. Bom de boca, né? Bom de boca. Os meninos são bons de boca. Quem quiser pode ligar. Pode ligar. Eu posso chamar no WhatsApp, ligar, que eu estou à disposição para comercio. Na WhatsApp também, né? É, o WhatsApp também. Passa mais uma vez o contato. É 011-974-00-3431. Jaú do sertão. Tá de quanto é uma mojada essa nozinha? Essa mojada, essa bezerra, eu dou para 3 mil. Ela vai ficar com mais de 15 roupas quando parir uma vez ou duas. Eu compro essa bezerra um dia, para mim não tá uma mojada. Ela chegou, tá uma mojada. Vai ficar agrauda, não vai? Tá com uns 4 mil, já. Quantos dias, não? E aqui tem um gado... Tem aqui, olha que aparelho. Olha esse boi, esse boi. Olha o safado. Tem aqui, olha. Tem um boi grande aqui, olha. Para vender, 2,200. Esse boi aqui, olha. 2,200? 2,200. É barato, é para vender de graça mesmo. Tá pesando quanto? Tem um boi com mais de 10 arroba. Tem um bezerro bom aqui, é para um bezerro desse. Esse boi ainda não dá para pagar esse bezerro, não. Tá de quanto bezerro? Um bezerro, 2,500 bezerro desse. Eu não vim aqui, buchulho aqui também, olha. Olha, tem dois boi aqui gravando também, dou para 7 pontos. Tem outro aqui também, que é 3,100 aqui dali. Eu não vim aparelho daqui para o 3,200, um bezerro bom. Olha, um bezerro herói. Uma moto de bezerro, olha. Uma nuvem aparelho aqui, inclusive o bom aqui. 3,200. O que é negócio? Quero, é o cheio todo ele para vender, mano. Olha, o pessoal está querendo negócio. É, tem todo preço aqui. O cara aqui, quem deu preço aqui, eu freguei aqui. Qual o contato, seu nozinho? 981-97-6880. E ainda tem o... É. O ajeitado? Tem, tem, tem ajeitado aqui, todo jeito. O seu Antônio é assinante do canal e veio de São Paulo, seu Antônio? Sim, vem de São Paulo, vem na expectativa de ver as feiras todas. E principalmente de gado, encontrar você que faz uma matéria muito excelente aí para a região, que divulga no Brasil inteiro. E o que percebi aí do gado, é um gado totalmente modificado de pelo menos uns 10 anos atrás. Um gado forte e tudo. Mudou muito, muito mesmo, né? Então, de parabéns ao pessoal. E a chuva também tem ajudado bastante, né? E na parte de feiras em geral, eu vi muitos preços, principalmente galinha, o que tem de galinha. E aí ainda tem o chorinho, né? E o chorinho, né? E os moios, né? Muito legal mesmo. Eu tá de parabéns, gostei. Eu queria vir aqui, queria encontrar com você. Né? Muito bacana mesmo. O senhor trabalha no meio ou não? É, eu trabalho sim, eu mexo com motores hidráulicos, bombas hidráulicas, comandos, que é o que movimenta os tratores da linha agrícola, né? Então, eu participo muito em feiras, tipo agrichou, né? E outras feiras aí, feiras de trator linha amarela, que é a construção civil. Mas eu sempre tô no meio mais direcionado a tratores, né? Tratores, gado pouco, né? Mas alguma das feiras tem gado, né? Que nem o Araguari, o Berlândia, o Beraba, né? Então, a gente aproveita e dá uma olhadinha, né? Mas foi sensacional, gostei mesmo, tô emocionado. A junta é mansa, pessoal. Já botaram o preço, né, amigo? Botaram o preço, mas não deu muito certo, não, fazer que nem o ditado. Tava um preço aí, só que eu tomei controlado no café. Quando tivesse controlado, eu tinha riado. Quando tivesse tomado café, eu tinha caído na hora. A pressão quis aumentar. Deram uma pressão, agora foi uma pressão mesmo agora. Uma pressão, quase sobe. Mas eu tava... Tava de tourar mesmo, hein? Eu tomei um cafezinho e tava o neve controlado. Mas que não tivesse, bico seco. Tinha caído fechado. A derradeira cacetada era essa. Quando diz cabrito, o cabra cai ciscando. Cai ciscando? Não, nem ciscando cai. Já cai pronto. Já cai pronto. É uma bezerrada, duas garrotas aí, bom, bom na medida aí. O cabra se interessa aí, um garrota, leva... Mança de carro, não? Vende e garanta o cabra até estar em casa. O cabra só paga ela depois de testar em casa. Aí é com mulher e menina aí. Que não for manso, o cabra não paga não. E nós só vende ela depois que o cabra testar no carro, carrega água, carrega feijão. Botar mulher, botar menino pra testar. Aí eu digo, agora nós negociamos. Mas por enquanto, nós só negociamos e depois o cabra levar pra casa. Dois garrotas bons. Dois garrotas bons aí, a medida aí. Novinho, novinho. Dois meninos. Dois meninos novos aí. Dois meninos novos aí. Dois nelores aí, bom. Um é neloro, o outro é mistici neloro. Não adianta dizer que os dois é neloro. Que dizer que é neloro, nós estamos mentindo. Um é neloro, o outro é mistici neloro. Mas não tem onde dar errado não. Aí só tem onde dar certo aí. Dois garrotas mansos. Bom que vem é bom, é isso. Meu menino que tuve essa aqui com novinho, tava se entregando nele. Assim. Agora isso é com o moleque, isso é com o menino, isso é com qualquer pessoa aqui. Garrota cumprida. É uns boi, não é dizer não, é boi. Vamos, vamos, vamos. É uns boi. Garrota graúda aí. Bora bater o matelo? Pelo que eu disse, nós batemos agora. Nós batemos o prego e arrocha direitinho. Matrão, botou e tá pegado, né? Hoje o matelo tá tronso, não dá certo não assim não. O homem disse que não acertou o prego não, né? Não, o meu matelo tá meio torto, não acerta não o prego. É, não dá certo não. Vamos partir pra outra coisa, né? E esse cara? Agora outro gado bom aqui, cara. Olha aí, ó, que gado bom. Olha, que gado bom. Gado topado aí, um gado bom, um gado manso. Gado bom pra dar de comer. Um gado na medida aí. Só tá no pacho, tá no cuxo, o cabo quiser aí. Sempre eu vejo em Godoa, chego com umas coisinhas mais ou menos. Bom não, né? Eu não tenho bom não, tenho mais ou menos, né? É, mais ou menos, nós temos. Olha aí. Tem um garrote neloro bom pra untura. Garrote mocho, bom pra untura. Garrote bom na medida aí. O cabo se interessa aí. Só é ligar aí. O telefone é 982-14-89-43-81-DDD. Isso é o nome do WhatsApp. Só é ligar aí que nós temos um vídeo gado e amostra e dá tudo certo. Deus quiser. Só é ligar aí que a gente tá pronto. Se quiser um garrote bom pra um reprodutor, tem aí no meio. É um garrote mocho muito bom. Pode estar no meio de um viado. O cabo não tem pra dar um derrame, não. Só tem um dar certo aí. O cabo se interessa aí, só é ligar aí. É gado de qualidade. Tá de quantos bezerros? Só a partir de 1500 subindo, tem gado aí. De 1500? Até 2,100 aí. Que é esse maior. Vai bezerrada toda boa daqui mesmo. Tudo acostumado na corda. Pode marrar todo canto. Que come, marrada solta. Ração, tudo. E botar como? Aqui não tem pantinho não, né? Tem não, tem pantinho não. Tudo medicado. Mediquei ontem. Tudo de anemia e tudo aí pra engordar. Soledade de comer agora, só faltando pasto. Qual o contato? 819-815-29462. E tem um chorinho também. Tem um chorinho, tem um chorinho. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção Todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O pessoal já está querendo o ajeitado, né, Erivan? Ela está querendo o ajeitado, é. Tem 14 bezerra aqui, bom e com preço. Tá de quanto? Ó, sendo tudo, os 14 eu vendo a R$ 1.400. R$ 1.400? R$ 1.400. Agora, pra escolher, a R$ 1.550. Agora, sendo os 14, agora tudo graúdo aí. Bom do pasto, filé. Bezerrada extra. Toda boa aí. Tem touro no meio aí. Olha, toda bezerrada boa. Boa e do pasto, coisa garantida aqui, viu? Sendo os 14, eu vendo a R$ 1.400. Agora, pro cabo escolher, a R$ 1.550. O cabo é tira touro a R$ 1.550 aqui, hein? Olha. Coisa extra, olha. Bezerrada boa aí. Toda boa e do pasto. Olha. Filé. Tem chorinho, Erivan? Pouquinho, mas tem. Sendo tudo, tem um pouquinho, um forbo. Aí já é uma promoção, né, Campos? Já é tão barato, né? Desse preço aí já é uma promoção que o cara não encontra, não. Uma bezerrada dessa R$ 1.400, 14 bezerros desse. Já é uma promoção. Mas ainda é má jeito, má freguês, uma coisinha, nada. Agora, bem pouquinho, viu? Bem pouquinho. Porque aí já é uma promoção que eu criei. Um gado desse preço aí é difícil do cabo encontrar. Gado todo graúdo, bom, do pasto, coisa extra mesmo. Qual o contato? O DDD 87-988-6502-25. Agora, desse preço, é os 14, viu? Agora, pro cabo escolher, é que nem eu disse, é R$ 1.550. Aí, nós tá ajeitando aqui, a bezerrada toda boa. Toda nelorada, olha aí, toda nelorada, olha aí. 14 filé aí, coisa extra. Pode ligar. Pode ligar aqui, nós conversa. O garrote é de luxo e puro. Esse é o neloro pintado puro com documento. Não é puro, sem documento, não. É com documento puro, pior. Os documentos estão em casa. Tudo puro. Caranguejo no queixo, caranguejo no quarto. Caranguejo no queixo, no quarto. Tem a numeração, tem tudo. Agora, é tudo assim. Reprodutor aqui, né? Reprodutor. De quanto, seu Tonho? Esse garrote aqui, tô pedindo R$ 18 mil. Lá, tô pedindo R$ 15 mil. E é pra vender. Eu vendo, troco. Porque, é um garrote que eu vou botar no meio de umas vacas, né, Campo? E eu tenho preço. E é pra vender. Agora, é assim, pode andar multado neles. Se não coçar, esse fica atrás. Esse pode andar multado também. Mas, só que por causa daquela vaca que tá no cio, aí, olha como ele tá. Eles tão fogosos. Tudo puro, pior, com documento. O documento tá em casa. Puro, pior, da fazenda Baixa do Mel. E o pai deles é o futuro. O melhor boi do Brasil, eu acho que é o futuro hoje. É o pai deles. Qual o contato? É 8, 11, 43, 49. Tô em Benício. Tô em Benício, só existe um. Se tiver outro, é falso. E eu quero pedir, Campo, pra todo mundo. Tem muita gente que vem atrás de mim, atrás de negócio. O povo, tem povo estranho, não quer dizer onde eu moro, não quer dar o telefone. Pode ser o branco, o preto. O que vem é tudo irmão meu, é tudo amigo meu. Pode dar o telefone. Pode dizer onde eu moro. Que, graças a Deus, não é chafar o bem, Campo. Não é chafar o bem, não olha quem. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Pandelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. As juntas são topadas. Essa aqui tá de quanto? Essa daqui eu tô pedindo 4 mil nela. 4 mil e a de lá 3,5 mil. Um zerrinho grosso, um medicadozinho, só faltando comer, só. Tudo amarrado, com os comados mais na corda, como na corda amarrado. Ainda não sabe nem escolher, né? Não sabe não, sabe não. Os outros bem branquinhos é que estão sujos só de lama. Mas são bem branquinhos, bem massinhos. Tem chorinho aqui, não? Tem chorinho, tem chorinho. 4 mil e 3,5 mil eu peço. Qual o contato? 819-815-29462. Almir, de cruz aqui. Pode ligar, né Almir? Pode ligar, toda hora. O Almir acabou de dizer que o sol nasce pra todos. O sol nasce pra todos e quando nasce é sol, é chuva, é pra todo mundo. Quando nasce pra preto, branco, amarelo, de todo jeito. Aí quando nasce, nós não começamos a ajudar, não atrapalhar. Não é assim? Na minha parte eu ajudo, não atrapalho. É verdade. Tem que ajudar, né? E como não é ajuda, Deus só vai abrindo só as portas. Não fechando, só abrindo, né? É desse jeito, né? E fora esse comercial aí, tem esse gado aqui, né? Olha, a bezerrada grauda aqui. E eu já meto a aludinha aqui, já. Boa, dá de comer. Acaba se interessar. Acaba se ligar aí que a gente tá pronto. Tem um total de 5 bezerras aí. Tem um total de 6, né? Mas 5, tem um mais pequeno. O cara quer levar os 6, leva. Aquela é fêmea, amigo. Aquela é fêmea, é. Acaba se interessar aí, precisar combinar aí. Tem essa bezerra fêmea aí, essa pintada aí. Que já tá com uns dias que ela já tá rodada, fazer que nem o ditado. Tava mais rodada que pneu de caminhão, fazer que nem o ditado. Mas quem sabe que hoje Deus não ajude e nós vendemos ela hoje, né? Aí é preciso combinar. Acaba se interessar aí. O telefone é 982-14-8943-81-DDD. Esse é o nome do WhatsApp. Você vai ligar aí que a gente tá pronto. Uma bezerrada muito boa, apartada aí muito tempo. Daí só ia botar pra comer aí, o cabo vai só subir aí. Aí não tem pra dar onde errar, não. E aí... E não tem como cair, não, né? E aí eu tenho certeza. O cabo aqui liga aí. Não digo o preço dela. Aí quem liga pra mim e se interessar a comprar, nunca deixou de comprar, não. O preço aí é bom. Isso é preço de bezerro pequeno. É preço de bezerro pequeno. Acaba se interessar, só ligar. Uma bezerrada muito boa, muito boa mesmo. Acaba se interessar aí, só ligar que a gente tá pronto. E essa bezerra, tanto eu vendo ela não tá, que nem vendo ela na balança pra barco. Um dos dois, né, faz. É, acaba se interessar e ligar aí que a gente tá pronto aí. Faz de quanto na balança? Na balança aí, na regra de 240, 230, de todo preço. Quem dia é o cliente e a mercadoria, né? A mercadoria. A mercadoria quem dia é aí e nós estamos prontos aí pra atender os clientes, né? É desse jeito. E o contato? O contato é 982-14-8943. 81 DDD, esse é o nome do WhatsApp. Você vai ligar aí que a gente tá pronto. É gado barato. O seu Tonho botou pegado. Botei pegado, Campo. Aqui é gado barato e gado bom. E pra vender, aqui não é com resta, não. A partir de quanto, senhor? Não é gado de feira, não. Ô, Campo, eu trouxe esses biseu que tem 25 Neloro desse. Eu não trouxe hoje porque o menino não vinha pra ajudar. 25. Desse daqui, ó. Toda branca, com 12, já na 12 arroba. Tem 25 pra vender. A 2 de 800. Tudo Neloro puro. Veio aqui de Alagoa, pode olhar que é um gado. Que é um gado de uma pelagem boa. Não é gado de Maranhão nem de fora, não. É tudo assim, ó. 25 Neloro desse. Pra tudo indica, 2 a 8 eu vou trazer os 25. Se Deus quiser. Tem 25 desse, a 2 de 800. Tem boi com 15 arroba, 16, irmão. Toda boa, assim. E esse lapial preto, tô pedindo 2,600. 3,200. 12 arroba ele tem, esse preto aí, ó. 2,600, 12 arroba. Essa raca, 1,700, primeira cria. Tá de primeira muda. Essa raca aqui dá um... Essa raca dá uns 15 litros de leite de manhã. Bem buchudona, só é véia. Pedindo 2,000 quanto tem onde vender. Que é pra vender. Gado é barato. Produz quanto a raca? 15 litros de leite eu vendo e garanto quando parei. E se parei fêmea, eu dou 1,500 na hora que nascer. Dou 1,500. Se for fêmea, na hora que nascer, eu pago 1,500. O dono quiser que eu tire, eu tiro logo. Se não quiser, eu deixo, mano. Na fia dela. Se nascer fêmea. Que é fia do boi puro holandês. E essa aí é carripeta. 1,300 quanto. Carripeta. Gorda toda. Carripeta o nome dela. A bicha tá gordinha, né? Tá gordinha. Ó a cama. Tem... Tem... Eu vou passar a 160. Qual o contato, seu Tonho? É 811-43-49. Tô em Benício. E eu tenho 20... 25 nelores desse. Tá lá. Tem boi com 15 arrugas. Eu mostro e filmo. Tudo assim. É luxo. É top. Tem que vender pra pagar o boi. Pode ligar. Pode ligar. É 811-43-49. Tô em Benício. Tô em Benício. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção Todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O Severino tá com um gado bonito, um gado seleto. Tô com um gado estranhado. Eu tô com um gado muito bom hoje. E é com preço pra vender. E tem mais prazo. Preço e prazo de paciência. Quase depois que passou o São João, né, Severino? Estamos libertados, né? Hoje é 1º de julho, né? Hoje é 1º de julho, né? Tá de quanto esse animal aqui, Severino? Esse animal aqui, essa rei daqui, eu tô vendo 2 de 800. Fazer uma garrota bonita, hein? É, com muita raça. E mansa. Mansa perdida. Mansa da quadra dela, as pessoas precisam existir, mas que nem ela não é, não. Porque essa é o senhor que faz raiva. Olha aí. Vou dar vídeo pros meninos. Tem mais essa, tem essa vaca aqui. Tá vendido com preço. Essa é 1.300 conto essa vaca. 1.300 reais, Severino? Essa vaca aqui, essa aqui, essa tu vira, é 2.000 conto. Tem preto ainda ainda, viu? Tem preto ainda. Tem essa pretinha aqui, olha. Essa pretinha aqui, o meio do gado. Boa também, olha. 8.000 reto pra vender. Tem 2 também, hein? Essa tá gorda. Tem mais de 10. Tá gorda, é redonda. Tem mais outro, tem esse... Esse tapiozinho pra vender, 1.300. Tem mais outra vez aqui. Olha, 2.000 reto aqui. Uma mais de 2.000, com essa raca aqui, olha. 2.000 reto, isso é 3.500, os dois. 3.500, hein? Tem essa raca, vende 1.500 conto essa aqui. Tem preto vender ainda. Essa briga ainda vendia, a briga dela, a briga. Eu quero tirar pra engordar, que é a minha marca que você tá puxando, né? Tá de conta aqui, esse boi? Esse boi aí é 2.800. E o bicho tá gordo, hein? Tá gordo, tá. A frente dele tem uma frente bonitão. Mas é um boi diferente, né, Severino? É. É capa de revista. Tá pesando quanto? Eu quero 3 arrugas de boi. 3 sobrando. Já dá pra bater, né? Já dá pra bater. Vou acender um boi ali, filho. Vou te pedir. Seu seno já chegou por ali. Olha lá. É, seu seno já tá dando uma olhadinha no boi. Peguei agora, Severino. Essa vaga é sua? Vai. É? Chegou o barateiro aqui, um. Chegou o barateiro. Mais gente boa, bicho. É. É barateiro, mais gente boa. É melhor vender com preço e receber ou vender caro e não receber. É melhor vender com preço. É, então. Agora ele falou tudo, né, Severino? Falou tudo, é. Falou tudo. E qual o contato, Severino? O contato é 8.5. 8.3, 52, 87. Pode ligar. Pode ligar. Quanto é, Severino, esse boinho? Esse boinho? Sim. Vou te pedir pra 2.900, boinho. É? 2.900. A capucela ali que era 2.800, agorinha. Eu escutei daqui. Tu viu isso, professor? Eu tenho ouvido bom, viu, Severino. Eu preciso dele. Dei pro 2.300? Não, eu preciso dele. Não, velho, não. Você dá pro 2.400? Não, eu dou não. Dinheiro na hora é quanto? É? Dinheiro na hora. 2.800. Vamos lá aqui, Brasil. É, o seu seno já botou o pegado. Tá aí, portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Tchau, 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 tchau.